. 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 50 centavos, olha lá. 50 centavos pegou pesado, né? Puxa aí sim, e aí tá aí amarradão. E aí, boa merda, velho? Vambora, vambora! Ah sita aí, vamos lá! Música Filbete 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 Everybody ... Filbete 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 E cada noite nós fazemos as bolas So high, 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 high Chilling como a vilão, diabólico da bonita Rocking on that robot fashion polis, get up off me Skinny jeans is up to the scene, I'm fine for fours, I costi Lady and Balanzi, I got skin to color toffee Chilling in my man, oh, I'm freaking comi I'm in the sun, see the next one I'm looking for my seat, I'm so steppin Keep the spot, get it, I'm flippin' E aí Marcão, sensação no brother da queda livre? Estou de bola, estou de bola, inexplicável, velho Tá nervoso, tá nervoso? Estou ainda meio... A alma saiu do corpo? Estou de bola, velho Vamos falar com o teu brother ali E aí, quem tirou tua alma? Ele está branco, velho Negão levou tua alma, brother Isso aí, garoto, é só adrenalina E aí, valeu ou não valeu? Valeu, opa E aí, está de baby look aí, meu brother Negão, faz mais isso que os outros, não tirou a alma do cara Boa, sacanagem Olha aqui Você está encolhado ou não vai virar? Olha aí, Marcão, despegou aqui na queda livre O cara achou de bola, velho Parabéns, de 1 a 10, de 1 a 10 Valeu, garoto, queda livre E aí, já três E aí, já sei lá E aí, já sei lá E aí O que é isso?